Olá amigos e amigas sejam bem-vindos canal programas sociais com você gente hoje é dia 3 do 5 e eu trago novidades para você dentro do canal ok e dessa vez vamos falar sobre revisão de benefício isso mesmo você que trabalhou durante o período e acha que a sua aposentadoria não está correta né que o nss ele acabou recalculando errado né presta atenção nesse vídeo que você vai saber como é que você vai resolver essa situação ok então para aqueles que não são inscritos sejam bem-vindos se inscreva no canal nós estamos aqui com muitos vídeos eu sei que um deles vai servir para você dá vai te ajudar em algum momento ok e você que já é inscritos compartilhe não deixe de compartilhar nossos vídeos deixe seu comentário nós estamos respondendo a todos na medida do possível claro né então gente bora para o vídeo né vamos aí iniciar mais uma etapa aí dentro do nosso canal programas sociais a quarentena decretada para conter o avanço do coronavírus não interrompeu análise de pedidos de revisão previdenciárias na justiça quem acredita que tem direito a uma correção na sua aposentadoria pode entrar com pedido também de forma administrativa pelo site meu inss as decisões continuam saindo normalmente é possível dar-nos entrada em todos os processos tá é preciso ficar atento na data da concessão do benefício você não deve perder o prazo aposentado aposentado que tem dez anos a partir do primeiro pagamento do benefício ele já pode pedir uma revisão tá então existe um prazo que são dez anos a partir do primeiro pagamento do benefício para pedir a revisão tá gente é você também tem que ficar ligadinho aí no seu prazo porque tem muita gente aí já que já está no prazo final e pra você não perder o prazo você pode pedir a revisão pelo meu inss aí você congela a contagem tá mesmo que o direito só seja reconhecido na justiça então é válido se você está com prazo se esgotando né já entra no site meu inss você vai juntar os documentos e da entrada para congelar o seu prazo prazo pra você garantir o direito aí né é no seu benefício aí no seu no seu processo ok então existe várias revisões né e as mais favoráveis aí perante a quarentena para você não perder o prazo é a revisão de atividade com comitantes tá essa é para quem contribuiu em mais de uma atividade econômica simultânea desde que não tenha feito contribuições sobre o teto em uma delas tá então tem direito à revisão tá existe um prazo para essa revisão aí que é o prazo costuma ser rápido né de dois a três anos tá é algumas pessoas conseguem em seis meses tá e adequação do teto do período do buraco negro tá então gente essa revisão do teto do buraco negro ela vai de 5 do 10 de 1988 até 5 do 4 de 1991 tá então ela é considerada a melhor revisão que existe pois ela pode ser requerida a qualquer momento o Supremo Tribunal já julgou essa ação em favor dos aposentados aposentados e a chance de levar ao teto o valor mensal do benefício é grande tá é possível aí conseguir a revisão somente por meio de ação judicial ok é os requisitos para quem requerer a revisão é ter ficado limitado ao teto no momento da concessão da aposentadoria tá então só a chance de ter a revisão do teto do do buraco negro se as 36 últimas contribuições antes da aposentadoria foram foram realizadas sobre valores altos iguais ou próximo ao teto previdenciário da época bom então pessoal vamos ver agora a revisão da vida toda quem começou a trabalhar antes de 1994 pode elevar os valores da sua aposentadoria se incluir a base de cálculo nas contribuições que foram feitas ao INSS antes do plano real ok então o direito só pode ser alcançado por meio de ação judicial também já que o INSS não reconhece os valores de reconhecimentos realizados em moeda anterior a julho de 1994 em geral essa revisão beneficia aí quem teve rendimentos mais elevados no início da carreira na comparação dos salários recebidos nos últimos anos que aconteceram aí o pedido de aposentadoria recomenda-se pedir o cálculo a um especialista em previdência tá então gente arruma um advogado que conheça tudo sobre a previdência ok o caso para pedir a revisão da vida toda é de 10 anos anos lembre-se 10 anos tá após isso você perderá o prazo nesse caso aqui gente para você não perder o caso você pode entrar lá né pode entrar no aplicativo e da entrada por lá ok pelo menos para congelar o prazo ok se você tiver com prazo já vem sendo aí então é possível sim você fazer dessa forma ok bom pessoal e agora nós temos os documentos aí para você entrar com pedido de revisão tá para pedir uma revisão é necessário apresentar documentos básicos então você precisa ter aí o RG e o CPF comprovante de residência atualizado formulários previdenciários que existam né pessoal que se existir salubres né insalubres é não é considerada aí o aumento de tempo de contribuição laudos técnicos né cópias e recibos que provem aí salários maiores cópia de o lerite né se você tem o lerite você consegue também juntar esses documentos aí também tá cópia de ação trabalhista também é possível carta de concessão do benefício e o que nisso ok todas essas documentações gente é necessário aí você tentar colocar tirar xerox disso aí tá ou então enviar computador e salvar em pdf porque porque você vai entrar lá no meu aplicativo meu INSS você vai entrar lá em serviços clique lá em agendamento solicitações novo requerimento tá lá vai mostrar uma lista de serviços para você você escolhe a opção recurso de revisão tá e vai lá clica em revisão é possível aí ele vai abrir uma janela pedindo algumas informações para você os dados em gerais é lógico tá e também aí depois você vai enviar esses documentos só que o aplicativo ele só aceita em pdf ok e aí você conclui aí o seu pedido né de revisão aí de revisão aí de recursos ok bom gente é isso não tem muito o que falar agora né acho que já tá o recado tá dado então você não perca seu prazo se você tá com a sua é o seu prazo se esgotando você deve sim entrar dentro do site lá ou até mesmo pelo aplicativo e tentar congelar o seu pedido né pedido de de requerimento aí né pra você reaver aí e ver se realmente consegue aumentar o seu o seu benefício né eu acho que toda revisão é válida né eu acho que você também precisa arrumar um bom advogado para você também né não é tem que tomar cuidado gente entra procura um advogado né que conheça tudo né de INSS não arrume qualquer advogado porque senão você pode ter uma bela surpresa aí seu benefício em vez de aumentar ele pode diminuir né ok gente canal programas sociais mais um vídeo informativo eu quero que você compartilhe esse vídeo com a gente né com todos os amigos também né que é muito importante deixe seu comentário nós estamos respondendo aí a todos respondendo aí a todos ok gente obrigado e até o próximo vídeo